O que é a nova Santa Marta? O que é a nova Santa Marta? E a gente vivia preocupado com isso, então a gente transmitia isso a eles. E aí nós chegamos no astronômico número, isso em 1991, a gente chegou no astronômico número de 1.200 famílias que não tinham onde morar, que viviam precariamente. Fizemos audiência com a Prefeitura, com o Governo do Estado e descobrimos que em Santa Maria existia uma área na Fazenda Santa Marta, ao lado do Distrito Industrial, que era uma área destinada à habitação. Procuramos a saber do Poder Público Estadual qual era o programa habitacional para Santa Maria. E aí eles disseram que não tinham nenhum projeto habitacional para Santa Maria, apesar de eles terem a área disponível. Não existia recurso nem nada para fazer habitação para as famílias, porque existia um determinado, era o 3.400 lotes construído e 2.200 só o terreno. E aí começamos a fazer de novo, periodicamente, todas as reuniões para saber das pessoas o que eles achavam. Eles acharam, não, temos que ocupar. Se tem essa área, vamos ocupar. Aí nós, então, passamos a dizer, então, esse dia vai chegar. Vocês trate de arrumar lona, trate de arrumar madeira para fazer as barracas no dia que nós ocupar. Mas quando vai ser esse dia? Bom, esse dia vai chegar, mas vocês procurem já organizar isso. O dia que vai chegar, nós vamos só avisar dois dias antes. É amanhã. E isso nós fizemos. Avisamos todos eles, ó. É amanhã. Mas onde é que vai ser o nosso encontro? Bom, o nosso encontro vai ser na Igreja São João Evangelista, na Caramelo. Na Vila Caramelo. A partir das seis e meia da tarde. E aí nós vemos, nós da coordenação do movimento, para receber as pessoas que até então estavam chegando. Eram pessoas que chegavam de carroça, eram pessoas que chegavam de carona, eram pessoas que chegavam de a pé, com o carrinho de mão, trazendo o material para fazer uma barraca. E fomos nos reunindo aqui. E aí o pessoal chegando e nós trazendo o pessoal para cá. Para o lado da igreja, né? Neste pomar verde aqui. Todo mundo se acomodando por aqui, na sombra e coisa e tal. Era uma noite quente, inclusive. Uma noite de seis para sete de dezembro de 91. Enquanto aguardava chegar a hora, o pessoal tomava chimarrão, conversava uns com os outros, né? Outros que não se conheciam, se conheceram agora, ali naquele momento. Ah, mas o fulano... Ah, mas tem... Ah, o fulano e coisa e tal... Ah, sim, eu sou cunhado, eu sou primo do fulano. Então, formou uma integração, assim, de uma irmandade. Muito bonito. E nós, como coordenação do movimento, nós, inclusive, estávamos preocupados como é que ia se dar essa relação. Que tinha pessoal de várias vilas da cidade. Mas não, foi ótimo. Mas foi uma maravilha. E aí, com o decorrer das horas, eles foram ficando como que já se conhecesse há muito tempo. E aí o pessoal todo acomodado aqui, tudo prontinho, coisa e tal. Fizemos a reunião com eles. E aí dissemos, vamos sair daqui em torno da meia-noite 15 e meia-noite 20. Nas vilas, nos bairros, aqui em roda, era um silêncio total. Então, nós deveríamos fazer o máximo silêncio possível. Não conversar alto, se conversar, conversar baixinho. Não ter risada de nada. Tudo tranquilo, devagarzinho, sem barulho nenhum. Nós estávamos caminhando silenciosamente. Tinha iluminação, tinha lanterna. E apesar que as ruas eram bem iluminadas naquela época. Como é hoje, inclusive. Isso nos ajudou muito, inclusive. Nós só fizemos isso por decisão das pessoas. Pela necessidade das pessoas. Estávamos ali junto com eles. E informado de toda a situação da qual existia na terra, na propriedade lá. Quais eram os seus encaminhamentos que até então não foram dados. Então, nós, enquanto aquelas famílias necessitavam, teria que ser tomado uma atitude. Nós chegamos aqui, o grupo todo. E aí, nós nos separamos em dois grupos. Um grupo foi para lá. E o outro grupo foi para cá. Com receio de ter algum obstáculo no caminho, dividimos em dois o grupo. Este grupo que foi para lá, ele ia encontrar as cocheiras do Prado, ia encontrar uma lavoura de milho, para depois chegar na Terra Prometida. E nós subimos aqui e chegamos na frente da Igreja Divino Espírito Santo, que é da Vila Prado. Fizemos uma pequena rezinha ali para nos dar proteção e para nos ajudar. E aí, seguimos a caminhada. Mais preocupado também com esse outro grupo que estava indo por aqui. Que o objetivo nosso era nos encontrarmos, os dois grupos lá na Terra Prometida, porque nós já sabíamos o caminho. Chegando na Alcides Rote, o segundo grupo, nós enxergamos um batalhão da polícia militar na outra esquina. Aí o pessoal ficou meio preocupado, inclusive. Aí nós dissemos para eles, ó, fique tranquilo, nós vamos subindo, caminhando normalmente, que nós vamos passar. Agora, se eles nos interpelar, nós vamos conversar com eles e vamos dizer o que nós estamos fazendo. Nós vamos dizer que nós estamos fazendo uma caminhada religiosa. Só que eles estavam do outro lado e passaram para o nosso lado para nos atacar. E nos atacaram. Pessoal, onde é que vocês estão indo? Nós estamos fazendo uma caminhada religiosa. Aí o tenente disse, mas essa hora? Sim, gente, caminhada religiosa, não tem hora para fazer. Então, nós tomamos a decisão de fazer agora. E temos fazendo. E aí, eles nos atrasaram ali, mais ou menos, uns 15 a 20 minutos. E o outro grupo aqui preocupado, o que tinha acontecido com nós, que nós já éramos para estar aqui e nós não estávamos. E aí, eles liberaram nós. Tá, pessoal, então vocês podem continuar a caminhada religiosa de vocês. E aí nós continuamos, né? Continuamos a caminhada. E chegamos aqui, na terra permitida, né? E encontramos o segundo grupo. Preocupados já com nós, inclusive, eles já iam atrás, desceram a avenida para ver o que tinha acontecido. Ainda bem que eles tiveram a paciência de esperar nós. Aí a gente fez todas as barracas que tinham o material para fazer, cada um com o seu material. E aí passamos a noite ali, tomando chimarrão, conversando e tal. E aí, quando, se não quando, ao amanhecer, cerca de 5 e meia da manhã, do dia 7 de dezembro, por sinal, um dia escaldante de quente. E nós começamos a ver uma movimentação da Brigada Militar, mas como tinha uma granja da Brigada Militar a uns 4 quilômetros daqui, nós achamos que era a granja que eles iam buscar, o hortifruti grangeiro, para o consumo deles lá no quartel. Cerca de 1 quilômetro daqui, tinha uma pista de aeromodelismo, né? Da classe média alta, que tinha os aviõezinhos. E aí eles começaram a se agrupar lá, e chegava a viatura, e chegava a viatura. E aí, quando a nossa surpresa, chegou um ônibus, um micro-ônibus, com o batalhão do BOE. Eles começaram a isolar a área, isolar a área, isolar a área, já não entrava mais ninguém. Pelas 9 e meia da manhã, o batalhão se desloca lá de cima, e vem vindo ao encontro nosso aqui. E aí, nós, da coordenação do movimento, tomamos a decisão de não deixar eles chegar perto da massa, ou seja, dos ocupantes, né? Nós fomos encontrar eles, cerca de uns 50 metros longe do acampamento. E aí, eles viram que nós estávamos indo de encontro a eles, quando chegou uns 15 metros de distância, o tenente da tropa mandou parar a tropa e pediu para nós parar. Aí, nós paramos. Aí, ele veio, ele sozinho, ficou na metade do caminho, cerca de uns 10 metros de nós, da coordenação do movimento, perguntou qual era o motivo de nós estarmos aqui. Aí, nós relatamos a ele que o motivo era de que nós estávamos com aquelas famílias que precisavam de local para morar, e esta terra, este local, era para lotes urbanizados e casa para moradia. E, enquanto o governo não tinha condição financeira de fazer isso, nós, enquanto o movimento da moradia, apoiando os moradores, nós tomamos a decisão junto com os moradores. Os moradores tomaram essa decisão. Então, esse era o motivo de nós estarmos aqui. Aí, ele imediatamente tomou a liberdade de ligar para o comandante da Brigada Militar, que era o coronel Roque Vilandes, e aí o coronel disse para ele, ó, mantém a área isolada, tá, que eu vou entrar em contato com o governo do estado. Nós ficamos esperando aquele impasse. Mas aí, cerca de uns 40 minutos, veio a ordem do governo do estado, para o comandante, dizendo de que liberasse a área, tá, que a partir, e isso era um feriado na segunda-feira, que, a partir de terça-feira, eles iam solicitar uma audiência com nós, com o Movimento de Luta pela Moradia, que eles desbloqueassem a área, abrissem a área. E aí, o tenente nos transmitiu isso. E voltou para lá, e a área foi aberta. E tinha centenas de pessoas, já do lado de fora, esperando para entrar. Então, isso, para nós, foi a consagração de que nós estávamos certo no nosso objetivo, junto com aquelas famílias. E aí, eles abriram a área, e começou a entrar gente de carroça, gente de cavalo, trazendo material de barraca para montar a barraca. Então, aquelas 33 famílias, né, se tornaram em 15 dias, e nós fazíamos todo um cadastramento de quantas crianças tinha em cada família, o que é que fazia, o que é que não fazia, né, aonde morava, com quem morava. E nós chegamos ao número de 351 famílias, que totalizava 1.080 pessoas com as crianças. A gente achou em criar esse nome da Terra Prometida, porque nós, na verdade, a maioria era o católico. Nas reuniões, a gente sempre lembrava, né, da caminhada de Monsés, com o seu povo, né. Buscando a sua Terra Prometida, junto com o povo, né. Então, nós achamos que esse nome cairia bem para nós. Terra Prometida. Então, nós tínhamos esse objetivo, de junto com todo aquele povo que precisava, né, de um lugar para morar, de um local para morar, né, construir a sua família, né, construir um melhor sistema de vida, nós denominamos a Terra Prometida Itacoal, sugerida por eles. Fomos em busca dela e realizamos o sonho de todos eles que estavam com nós, cada um com a sua Terra Prometida, com o seu espaço para morar. E por isso, então, que nós estamos satisfeitos de ter conseguido esse grande feito junto com aquelas pessoas que precisavam de um lugar para morar e não tinham alternativa. E nós, junto com eles, conseguimos chegar nessa alternativa que foi da Terra Prometida, conquistada por cada um de nós. Alto lá, doutor patrão Está agora pisando no meu chão Pois aqui nessa colina Foi que sonhei, construí a minha cena Sei que nada foi em vão Cada lona, cada tabacada, concreto Que me fez mais forte, destemido Com as minhas mãos Eri o meu step Nada, nada foi em vão Com as minhas mãos Pergi o meu teto Obrigado.